Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer E dessa vez rapaziada, vou estar ensinando aí para vocês como consegue o Neymar aí no jogo galera Muita gente está me perguntando na live como consegue o Neymar e o Cristiano Ronaldo no jogo também Dessa vez vou estar trazendo aqui sobre o Neymar, eu já trouxe sobre o Messi para quem ainda não viu rapaziada Aí na descrição do vídeo tem o link do vídeo do Messi, como contratar o Messi no Dream League Soccer Aí na descrição do vídeo também tem vários tutoriais rapaziada, que vocês podem estar assistindo aí para quem ainda não assistiu Lembrando também que ontem rapaziada, eu postei um vídeo aí informando sobre os novos campeonatos que vai ter aí no canal galera Então para quem ainda não assistiu, quando terminar esse vídeo, você vai no card aí em cima Clica no card que já vai redirecionar lá para o vídeo que eu informo sobre os campeonatos, beleza? Bom rapaziada, vamos lá Neymar O Neymar no jogo, como vocês sabem, ele tinha 86 de overall desde o DLS 20, né? Porém no DLS 22, nesse DLS agora, ele caiu para 84 de overall O que significa? Bom, significa que vocês não vão estar precisando de muita avaliação de time para estar contratando o Neymar, como antes, né? Como que vem a avaliação de time? Nesse bonequinho preto aqui, ao lado da moeda Clica nele e vai estar aparecendo aí as medalhas Não sei porque eu tenho 3 medalhas de prata E nem 2 de bronze, não entendi Eu tinha 1 de prata e 1 de bronze Mas enfim Mas está aparecendo ali a avaliação do seu time 5 estrelas ali do lado Das 5 estrelinhas 95.4 avaliação do meu time Capacidade do estádio também aparece O XP no modo online E é isso Então rapaziada, quantos por cento de avaliação de time Vocês vão estar precisando para conseguir o Neymar aqui na janela de transferência? Porque como vocês sabem, no início do jogo você tem apenas 60% de avaliação de time E só vai aparecer jogador comum Não tem jeito Só vai aparecer jogador comum no início do jogo para vocês Então o que vocês precisam aí? Vocês vão estar precisando Como o Neymar tem 84 de overall Vocês vão estar precisando de 74% de avaliação de time Para o Neymar ter a chance de aparecer aqui na janela de transferência Lembrando galera Não é porque você chegou a 74% de avaliação de time Que o Neymar vai aparecer em seguida na janela de transferência Não Você chegou a 74% de avaliação de time Aí a partir daí Aí sim o Neymar pode aparecer para você Que eu vejo muita gente reclamando Ah, eu tenho 83% de avaliação de time Tal jogador ainda não apareceu para mim Rapaziada, os jogadores eles aparecem aleatoriamente aqui na janela de transferência Beleza? Então você chegou aí a 74% Já tem a chance de conseguir o Neymar O que você faz? Você vai jogando, vai jogando, vai jogando Uma hora ele vai aparecer aqui na janela de transferências Quem quiser um jeito mais fácil né rapaziada Temos aqui o agente lendário Porém o agente lendário Ele vem um jogador lendário né Porém também é aleatoriamente E lembrando rapaziada Se você não tiver um jogador lendário no seu time Provavelmente os primeiros agentes lendários que você for contratar Vai vir um zagueiro de overall 80 Pelo menos comigo é assim né Comigo sempre acontece isso E um jeito mais rápido ainda de você conseguir o Neymar no jogo É aqui no olheiro lendário rapaziada Olheiro lendário Não aconselho comprar os outros dois olheiros Nem comum, nem raro Aconselho vocês a comprarem o olheiro lendário Que esse sim compensa rapaziada O olheiro comum galera Eu fiz o vídeo lá abrindo 100 olheiros né E só apareceu um jogador lendário mano Ou seja, eu gastei um monte de moedas aqui E só apareceu um jogador lendário O olheiro lendário é o olheiro que mais tem chance de aparecer jogador lendário Tem 15% de chance né Mas geralmente aparece bastante jogadores lendários no olheiro lendário E vale muito a pena galera Mesmo que se você não consiga o Neymar Você vai conseguir um outro jogador aí Que você vai contratar E vai subir a avaliação do seu time E vai ajudar pra conseguir o Neymar aqui na janela de transferências E outra rapaziada Aqui na janela de transferências mesmo Às vezes quando você vai jogando De vez em quando aparece jogador secreto Como saber se o jogador é o Neymar ou não? Bom, como vocês sabem Ele tem 84% de Ele tem 84% de overall o Neymar né Então O valor dele vai ser de um jogador de 84% de overall Um atacante Que é basicamente R$2.300 Então se você achar um jogador secreto No preço de R$2.300 Lembrando Não é o preço que tá pra comprar É o preço riscado que vocês tem que analisar Não é o preço com desconto É o preço riscado Se aparecer ali um jogador secreto Com o preço riscado R$2.300 Pode ser o Neymar Por que pode ser o Neymar? Porque tem dois jogadores atacantes com o mesmo overall O Neymar tem 84% Tem 84% de overall E o Haaland também tem 84% de overall Ou seja Vai ser 50% de chance de vir o Neymar E 50% de chance de vir o Haaland Se você já tiver o Haaland no seu time Aí sim Será o Neymar Se você contratar esse jogador secreto Beleza? Então é isso rapaziada Essas foram as dicas de hoje Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo